Meus irmãos, Deus não quer oportunistas, Deus não quer que eu e você inclinemos para onde o vento nos leva, Deus não quer que nós sejamos conciliadores de valores que não servem e é mais ou menos isso que a gente faz, somos cristãos, cristãos, católicos, mas se apresenta uma oportunidade que não é muito certa, a gente aceita, somos cristãos e isso muita gente vive, é cristão, é batizado, mas numa oportunidade não mede consequências, cede, abre mão de Deus, abre mão dos valores, abre mão dos princípios e há certas coisas meus irmãos, que são inegociáveis, uma delas e eu diria só ela, é Cristo, não dá para negociar Cristo, aquele que negociou Cristo por 30 moedas de prata, o arrependimento ou melhor, não se arrependeu, o desespero foi tanto que se matou, Pedro se arrependeu, foi perdoado, lembremos que há certas coisas que a gente deveria colocar na vida, isso para mim é inegociável, isso eu não vou abrir mão, custe o que custar.